Olá, seja bem-vindo a Toro Rural na TV. E a gente continua a nossa aventura ali pela região de Pirinópolis, visitando os povoados. Agora, a gente vai para a Capelinha do Rio do Peixe. Lá a nossa equipe encontrou cachoeiras, também um lago azul maravilhoso, e sem contar, claro, as grandes pousadas rurais que tem ali para os turistas que amam o turismo rural. Fique ligado, rota a vinheta, porque o programa já está no ar. E a nossa aventura começa lá na Fazenda Cachoeira Veredas, onde tem um lugar maravilhoso, onde, claro, quem toma conta ali são essas águas cristalinas. Olha só o que a nossa equipe de reportagem encontrou por lá. Vinha para a Fazenda Veredas na época da pandemia, três anos atrás, com o intuito de fazer esse projeto de turismo aqui dentro. É um turismo bem rural, ligado muito às belezas naturais, principalmente à água, que é uma região de nascentes, de águas muito cristalinas, de muitas cachoeiras. É uma região muito rica de pedras, de fauna, de flora. Essa fazenda, ela é do meu pai, meu pai comprou ela há muitos anos atrás, eu era criança, há 40 anos atrás, aproximadamente, e ele se encantou pela beleza do local. Várias pessoas até falavam para ele que não era uma fazenda viável para gado, essas coisas, mas ele falou que pela beleza e pela água, só por essas coisas já compensava esse lugar aqui. Ele morava em Goiânia, mas sempre foi apaixonado aqui. A gente sempre veio para cá, todos os finais de semana, então eu cresci aqui dentro. Eu passei minha infância, minha adolescência, minha juventude, tudo visitando aqui todas as semanas e explorando as cachoeiras, os rios, conhecendo bastante o local. É um passeio para conhecer as cachoeiras e para conhecer as piscinas naturais. Fora dessa visitação, nós temos também a parte de passeio a cavalo, pescaria esportiva, que as pessoas podem estar vindo para cá para ter esse contato com a natureza, ter esse contato rural, que muita gente tem isso na memória, mas acaba que no dia a dia, na cidade, a gente vai perdendo. Aqui nós temos disponível para o Day Use, onde a pessoa faz um passeio autoguiado, sete cachoeiras e diversas piscinas naturais. Tem um córrego que nasce aqui, que é o Córrego Veredas, que é onde ficam as cachoeiras, e temos o Córrego Chapada, que também tem piscinas naturais, onde a gente explora também essas piscinas para o turismo. As principais, as cachoeiras, aqui as principais são a Cachoeira Esmeralda, Toca da Onça e a Cachoeira do Alaur, que é a maior cachoeira daqui da região. E temos as piscinas naturais mais exploradas, a Piscina do Espelho. A gente tem também aqui na fazenda, que tem um começo, do outro lado da cidade de Pedras, que é uma formação geológica, uma das maiores formações geológicas do planeta, que ela fica aqui no cocauzinho, dentro da reserva dos Pirineus. E cinco alqueires dessa reserva ficam aqui dentro da fazenda. A gente tem aqui a pedra-navio, tem algumas pedras, algumas esculturas da natureza que ficam aqui dentro, e a gente promove trilhas e aventuras lá. Compensa muito lá, já são trilhas mais longas, então eu quis dividir isso com os turistas, com as pessoas que vêm aqui visitar. Eu sou morador aqui do povoado de Capela-Rio do Peixe, nascido e criado. É muito prazeroso, porque é em contato direto com a natureza, né? E um lugar de muita riqueza, porque aqui é cheio de nascente de água doce e cristalina, uma água rica em oxigênio, sabe? E um lugar muito saudável, muito puro. Gente, que lugar maravilhoso, né? Mas saindo dali, bem pertinho, a nossa equipe foi conhecer a Vila Propris. Lá nós encontramos o Lago Azul, e ele existe. Olha só! É uma propriedade particular, uma fazenda. A gente fez um ambiente familiar aqui e começou a dar uma demanda, começou a vir muita gente. Era rústico, muito rústico. A gente pegou, foi fazendo a limpeza, uma organização, pra poder ter mais estrutura pra receber o pessoal. E com isso foi vindo, começou no boca a boca mesmo, sabe? Até chegar às redes sociais, onde começou a chegar mais nas pessoas. Hoje vem muita gente através disso, né? A gente tá a 55 quilômetros de Perinópolis, então o foco maior nosso é pegar esse pessoal que está ou vem pra Perinópolis, né? Que abrange Goiânia, Brasília, Anápolis, que tem uma quantidade boa de gente, de população. Ela é região de pedra calcária, então é onde ela faz ter essa coloração. Ela é mineral e tem uma nascente. A nascente, ela joga 2 mil litros de água por segundo. Cai no Rio dos Patos, que é um rio famoso aqui na região, que segue e vai cair até no Lago do Serra da Mesa. A gente tem aqui o Deiuse, que a pessoa vem, pode trazer bebida e comida. A gente fornece mesa, banca e churrasqueira pra pessoa. E tem também o camping, que a pessoa pode vir pra acampar, ficar quantos dias forem, né? Quiserem, né? E a gente tem uma cozinha pra apoio. Temos o bar, funciona o bar com bebidas, né? A gente fez um ranchinho pra poder ter um espaço nosso, da família. Mas aí começou a vir muita gente, começou a entrar gente sem ter autorização. Porque aqui é uma propriedade particular. Então ela fica no meio, esse espaço é no meio da fazenda. A partir daí eu comecei a pôr funcionários e passamos a cobrar e também a melhorar o espaço. Tem um pessoal que tem escola de mergulho, eles gostam de vir fazer o batismo. O batismo é o aluno aprende na piscina, aí vem aqui pra poder se ambientar com o lugar natural. Então, porque aí tem essa profundidade, onde eles fazem equilíbrio e tal, o mergulho com cilindro, né? E tem a contemplação. Você pode vir com óculos, com equipamento de snorkel e ficar boiando e contemplando. Eu já passei um tempo aqui na cidade perto, né? Da vila e aí, como os moradores de lá se falam daqui, né? É um ponto bem conhecido aqui da região. Descansar, né? A gente fica na rotina da cidade, trabalho e correria. Isso aqui é uma reserva de muito descanso e paz pra cabeça da gente. O lago é uma região bem conhecida, né? Tem também as cavernas daqui da vila mesmo. E próximo aqui tem Pirinópolis também, né? Que é bem famoso pelas cachoeiras. É uma viagem barata. Pra quem tá aqui nas proximidades, fácil acesso. Até pra quem vem de fora de Brasília também, consegue chegar perto. Goiânia, essas capitais, é bem tranquilo chegar aqui. Então compensa muito, vale a pena. E por um preço bem acessível. Gente, esse lugar também é incrível, né? E olha só, essa água deu vontade de estar ali. Tem lugar mais incrível do que a natureza, do que a água, tem que aproveitar mesmo. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa. Vou tomar uma água rapidinho, porque olha só o que nós preparamos pra você no próximo bloco. Eles querem ter contato com a natureza, eles querem sentir a natureza e ao mesmo tempo ter um lugar confortável. E nós vamos conhecer agora o recanto das mandalas, nesse povoado maravilhoso ali que tem lugares incríveis. Lá, a gente tem também uma cachoeira que fica dentro do recanto e é claro que essa pousada oferece muita coisa legal. Veja só. E aqui é um lugar abençoado. Nós temos aqui 300 a 350 metros de córrego, com a água cristalina. Estamos a 3 quilômetros da nascente. Temos aqui, a 100 metros, já começa a trilha para a cachoeira cristal, né? Que fica já na 350 metros, aí começa a ter os ofuros naturais. Foi eu e a minha esposa Dani que nós mesmos começamos a dar um toque mais de reforma da casa, pintura. A minha esposa, como ela gosta de artes, ela começou a dar um toque mais artístico na casa, né? Ela trabalha com as mandalas e a mandala sempre foi referência para o trabalho dela. E aí a mandala serve também como uma terapia também, né? Então, começamos a pensar nesse nome. Aí a gente começou a pensar também em proporcionar isso para outras pessoas terem condições de aproveitar o que a gente tem aqui também. São 400 metros que cada caminho que você vai, você encontra um lugar bom para você tomar banho, você meditar, você estar em contato com a natureza. Eu até falo com a minha esposa que aqui é um lugar de cura, né? As pessoas saem curadas daqui, saem renovadas. E às vezes até agradecem a gente quando vão embora. Alguns móveis, eu que fiz, né? Com móveis de pallet, fiz as camas, a gente foi fazendo e aprimorando as coisas para dar um toque mais de casa, a pessoa se sentir em casa. As pessoas não querem vir de fora, eles querem ter contato com a natureza, eles querem sentir a natureza e ao mesmo tempo ter um lugar confortável. Que tenha toda a estrutura, que tenha toda a atenção que nós damos para os nossos hóspedes, né? Para os turistas. A maioria dos nossos hóspedes viram nossos amigos, né? E querem voltar de novo e isso é gratificante. Eu sempre trabalhei no ramo de turismo, né? Eu venho de Bonito, Pantanal. Lá eu trabalhava como guia, trabalhava em operadora de turismo e depois disso eu fui fazer a minha faculdade de hotelaria na Austrália, onde eu fiquei por sete anos e quando eu voltei da Austrália, né? Logo depois, surge a oportunidade de a gente comprar essa propriedade, que é o recanto das mandalas. E eu sempre tive uma visão de que aqui era um lugar, assim, tinha muito potencial, né? E eu sempre acredito que não existe produto ruim, existe marketing mal feito, né? Qualquer produto que a gente pega na mão e a gente faz um marketing direcionado para a demanda certa, a gente acaba prosperando e tendo sucesso. Aqui a demanda é o ano todo. A gente faz, assim, um marketing bem focado, né? Que é para hóspedes que gostam de natureza, família, pessoas que procuram a simplicidade da zona rural, que vêm buscar essa paz da zona rural. Então, o nosso marketing é muito para esse público e por isso a gente tem esse público o ano todo. Eu amo o turismo porque me dá a oportunidade de falar com as pessoas, né? Eu amo ter essa parte de atendimento. E todo o processo, né? Desde de vender o produto, de comunicar, de negociar, o follow-up, né? Que é o pós-atendimento. Eu sou apaixonada por esse processo todo que o turismo envolve. E a comunidade, né? Porque a gente trabalha com a sustentabilidade. Então, a gente sempre envolve a comunidade que a gente mora. A gente começou aqui com o recanto das mandalas, né? Há dois anos atrás. E com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade de auxiliar outras propriedades também, que assim como eu, estava começando. A capela, o turismo na capela é muito recente ainda, né? A gente está ainda trabalhando para criar um turismo sólido daqui. Então, eu me propus a administrar outras propriedades aqui da região. Hoje eu tenho oito propriedades, né? Que eu administro, tanto do anúncio do Airbnb até todo o processo de venda direta. E eu me vi, né? Com tudo que eu aprendi na faculdade, hotelaria, na minha experiência, de expandir meus conhecimentos para a comunidade. Então, hoje a gente, eu auxilio outras casas, assim como eu, a vender aí sua hospedagem. Eu acho que aqui tem um potencial gigantesco, senão eu não teria nem vindo para cá, né? Porque aqui a gente está a 35 quilômetros de Pirinópolis. A gente tem Pirinópolis como centro de referência, como nome forte, né? Do turismo em Goiás. Nós estamos aqui a 35 quilômetros no povoado da capela. E a minha visão sempre foi de solidificar o turismo aqui, porque o Pirinópolis já é muito procurado, já tem muita demanda. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando essa calmaria da zona rural, né? Às vezes quer sair um pouco da, né? Daquela, não é bagunça, mas daquela alta demanda que tem o centro de Pirinópolis. É muita gente, é muita gente vindo do Brasil todo, né? E às vezes não quer enfrentar aquilo, quer ir para um lugar mais tranquilo, onde não tem que pegar fila para ir para a cachoeira, né? Que não tenha que pegar fila para tomar um café. Então, aqui a pessoa vem, fica aqui hospedada, tem a cachoeira na frente, tem outras cachoeiras aqui perto, que não tem, assim, de repente uma demanda tão alta. E elas têm tudo isso, assim, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Aqui na capela nós temos muitos potenciais, né? Não só de atrativos naturais, como cultural, histórico também, religioso. Por isso que eu falo que o nosso potencial é muito grande, porque tem lugar que só tem potencial natural, né? A gente tem todas as vertentes, tanto nós como o Lagolândia, que é o povoado ao lado. A gente está querendo criar, inclusive, essa Rota dos Povoados, aqui de Pirinópolis. Estamos muito perto aqui da Rota das Cachoeiras Cristalinas, que são nove quilômetros só. E lá tem uma infinidade de possibilidades de passeios também. A gente começou no período da pandemia, né? A gente vendo tanto empresário, assim, já tinha um negócio aqui em Pirinópolis, na região fechando, que já estava no mercado há tempos. Aí veio essa ideia, ah, vamos começar um negócio aqui na Golândia, até porque não tem, né? Não tem nenhum desse tipo, nessa área, nesse empreendimento aqui. E a cidade é rica em tanta cultura, tantas festas, e não tinha nada. E a gente resolveu, aí veio aquele medo, né? Durante a pandemia, abrir um negócio. Mas a gente tentou e, graças a Deus, começou a dar certo logo no começo. A gente está indo devagar, começando aos pouquinhos, para ver se vai dar certo. Mas, graças a Deus, a gente está indo certo. A gente abre final de semana, né? Sábado, domingo. Aí a gente fica aberto durante o dia. Aí a pessoa vem, desfruta da natureza, aproveita o rio, a piscina. Aí a gente tem as porções, a gente serve almoço. Estamos na fase já final do restaurante, que a gente está finalizando, para já abrir também, para melhorar. O pessoal aproveita o dia, mas, futuro, a gente tem o projeto de fazer alguns apartamentos, para o pessoal quiser vir ficar o final de semana, né? Sair do barulho da cidade, ficar mais tranquilo. A gente tem muito projeto ainda para botar em prática. O público quer mais descanso, ficar mais à vontade com a família, traz crianças, pessoas de idade. A gente aqui já teve nenenzinho de menos de um ano, até senhoras e senhores de 80, 90 anos, o nosso público já veio. A gente tenta agradar todo mundo, um ambiente que todo mundo gosta. Você poder passar um dia tranquilo, agradável, descansar, ter um sossego, com uma tranquilidade. A gente pensa mais nesse ambiente. Quando a gente começou aqui, tinha pouca árvore. A gente já plantou, ano passado mesmo, a gente plantou mais de cento e poucas mudas de árvore aqui para preservar. Tem plantas que a gente plantou aqui que muita gente nem conhece mais, porque vai desmatando, vai destruindo, né? E a gente está pensando nisso, sabe? Fazer um lugar assim mais aconchegante, de cuidar do ambiente que Deus deu, né? Para preservar cada vez mais. E hoje o tema é Você já teve medo de alguma coisa? Então nós já entendemos que o medo é um sentimento natural, é uma trava que nos dá um pouco mais de possibilidades de repensar para não colocarmos em risco a nossa existência. Porém, e quando esse medo vira fobia? A fobia é um medo exagerado, irracional. Para isso, nós temos a solução. Se você apresenta tanto sintomas de medo quanto fobia, nós profissionais da área da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, estão à disposição para auxiliá-los. Nós temos técnicas e métodos de sensibilização do medo, fazer com que o paciente vá se expondo gradativamente, aos poucos, mediante a esse medo que ele traz, é muito importante. Então busque a ajuda de um profissional. Eu, psicóloga, trabalho no campo. Então venha conhecer o nosso trabalho, a terapia, a céu aberto, onde a gente conversa e trata dos medos e das fobias, até porque é algo que pode prejudicar toda a sua vida profissional, toda a sua qualidade de vida. Então vamos olhar para isso. Se você tem medo de algo, que tal olhar para isso e solucionar esse problema? E é muito importante você assumir o seu medo. Não se trata aquilo que a gente desconhece. Então aceite, assuma que você tem medo de algo e vamos olhar para isso. E quantos lugares incríveis a nossa equipe trouxe para você no programa hoje. Aquele povoado ali, pertinho de Pirinópolis, é muito bacana. E explorando cada vez mais, descendo ali o estado do Goiás, a gente vai descobrir lugares incríveis. Eu quero fazer um agradecimento especial para a nossa consultora, a Daniela, que é uma turismóloga fantástica, que ajudou a gente a fazer esse programa. Eu fico por aqui, muito obrigado, até a próxima com muito mais aventuras por esse Brasil afora. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau!